Aqui é comigo, ele tá comigo, praticamente Sim, eu vi Aqui embaixo, aqui ó Bala, granada Toma, otário Vai levar nós dois É do dos viciados É Nossa, dei na cara dele Tá aqui dentro, tá tão fodido Fion, você tá morto Você tá morto, você só não sabe ainda Mata ele Ele tá morto Ele tá morto Ele tá morto Ele tá morto Obrigado.